Ela tá envergonhada e eu também tô acanhado Daí, pintou um clima, deixei a timidez de lado Novinho, escuta só o que que eu vou te dizer Oi gatinha, tudo bem com você? Tô aqui pra fazer um convite, eu tô te chamando pra envolver Oi gatinha, tudo bem com você? Tô aqui pra fazer um convite, eu tô te chamando pra envolver Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É o pique novo, vai! Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É o pique novo, vai! Ela tá envergonhada e eu também tô acanhado Daí, pintou um clima, deixei a timidez de lado Novinho, escuta só o que que eu vou te dizer Oi gatinha, tudo bem com você? Tô aqui pra fazer um convite, eu tô te chamando pra envolver Espera aí Oi gatinha, tudo bem com você? Tô aqui pra fazer um convite, eu tô te chamando pra envolver Espera aí Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É o pique novo, vai! Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É o pique novo, vai! 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 Canal Funk! Sou eu porra, é o trem! Me pica! É o pique novo, vai!